Hoje eu vou ensinar pra você uma maneira de implementar o FPS no Valorant. O Valorant tem configurações, só que dentro do jogo não dá pra você deixar no máximo do FPS que ele permite. Como é que você faz isso? Você vai apertar a tecla Windows mais R e vai aparecer o comando executar. Você vai digitar AppData e vai dar um OK. Aqui dentro do AppData você vai clicar em local, vai descer até o final, ou pelo menos até achar Valorant. Vai clicar no Valorant, Saved, Config. Aqui pode ter várias passas com esses números malucos aqui. Você vai olhar em data de modificação, você vai clicar na mais nova. Hoje é dia 2 do 3, então, lá do 1 do 3. Windows. E aqui dentro você vai se deparar com essas duas, a Riot User Settings e a Game User Settings. E você vai clicar na Game. Clicando na Game, você vai se deparar com esse bloco de notas. Dentro do bloco de notas, você vai ter diversas configurações. Essas primeiras aqui, marcadas em azul, não tem muito o que você mexer. No máximo, a resolução. Agora, Scalability Groups é a parte que você vai mexer. Você pode ver aqui, ó. Vídeo de View Distance Quality, Change Allies, Shadow. Isso aqui você pode baixar o número para aumentar o FPS. Por exemplo, deixar tudo em zero. A gente tem aqui a... Vai provavelmente dar mais FPS para você. Que é a SG Resolution Quality. Conforme você diminui esse jogo, a resolução vai diminuindo sem diminuir. Parece loucura, mas é mais ou menos assim. Se você colocar um valor, por exemplo, 99... 95, já vai aumentar muito o FPS. Quer dizer, 95 é assim. Aumenta muito o FPS. É muito bom. Basicamente é isso aí. Você vai mexendo aqui. Você coloca... Se você quer realmente o FPS tudo em um ou zero, pelo menos. Coloca esse aqui. Não recomendo colocar abaixo de 80, tá? Porque fica um pós-enjogado. É basicamente é isso aí. Obrigado por assistir o vídeo aí.